Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, vamos lá dar continuidade então a nossa copa do mundo aqui, que está nas oitavas de final e vamos jogar contra o Japão, beleza? Olha como você virou no vídeo anterior, vai dar Argentina e Espanha, cara, quem vocês acham que vão ganhar, hein? Eu acho que se pá, mano, se a gente jogar... peraí, ah não, vai não. Mas, se pá, mano, se a gente ganhar todas e Argentina também vai dar Brasil e Argentina na semifinal, hein, cara? Você tá doido, hein? Então vamos lá então, cara, para Kiway, grande jogo contra o Japão, beleza? Ah, vamos lá, setinha amarela. Ainda sabe que no vídeo passado, cara, o cara tava subindo minha setinha, mas tava diminuindo meu desempenho. Com setinha verde, eu fiz três gols, com a setinha amarela eu fiz dois gols, com a setinha vermelha eu fiz um gol. Estranho, não é isso? Mas vamos lá então, Kiway. Vamos ver se a gente consegue fazer dois gols, não é tão? Com a setinha amarela. É o que condiz, né, o vídeo passado, mas vamos lá. Com a setinha amarela. Ainda de paulações calorosas, são tão bençãozantes. A caminata do Luís para de novo, irá fazer análise aos rãs do jogo de hoje. Olá, Pedro, o que é o Diário de Estou-Taclar? Um grande abraço para todos aqueles que estão a ver. Finalmente arranca a fase a iluminar, Luís. É verdade, agora é preciso mostrar a garra do campeão. A minha equipe está a trincar todos os craques no campo. Os confrontos entre estas duas formações são sendo marcados pela emoção e esta tendência é para manter-se. O Metal Jogo e apoia a coisa que não falta ação de equipos. A menor minha expectativa. Nem marra. Aí já pontei que tá indo, né, cara? É o Konami, velho. Olha o Shimizu aí. Grande Shimizu. Nagasaki, camisa 8. Joguei muito com ele na Master League. Olha o Nagatoma aí. 21. Tentei de Milão. Falando de Milão, estamos aqui no San Siro, né, cara? Nem percebi isso, eu acho. É, no San Siro mesmo. Grande jogo. Vamos lá, então. Caraca, os caras são fortes, né? São rápidos e fortes. Olha o Nagatoma. Olha o Nagatoma. Olha o Nagatoma. Tá difícil, hein? Olha o Japão, como é que é. Estão... Pia da vida comigo, só porque eu tava passando contra eles, né, na fase de grupos. Falei que eu queria mais... Eu preferia mais Nigéria do que... Olha! Os caras arrancando a bola de Minho, dando chute ao mesmo tempo. Boa, Júlio César! Goleiraço, mano. Melhor goleira que eu vi até agora no Master Lap. Agora é nossa vez, mano. Vai, Neymar. Faz o teu, Neymar. Boa! Tá lá, mano! 1 a 0 pelo Brasil e o Neymar é o nome dele. Uh! Um contra-ataque, hein? Tá lá, mano. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Isso aí. 1 a 0 em cima do Japão. Time difícil, mano. Isso aí, galera. Terminou aí o primeiro tempo. Jogo bem difícil, cara. Como já é dito. E já aponta buscando, hein. Certeza que eu não vou deixar sim. Mas vamos lá, mano. De novo, dedo nervoso. Meu Deus do céu, cara. Tem que parar com isso, mano. Eu vou largar o Assis da próxima vez, mano. Pra quem sabe que é de nervoso, galera, eu sei lá. Fica dropando, tá ligado? Quem sabe se chuta ou se faz outra coisa. Na verdade, eu quero chutar, mas... ... o dia do falha. Nossa! Que chutaço, mano! Que isso, hein? Que vai, que golaço que ia ser. Vai, mano! Não! Nossa! Perdi uma grande oportunidade por eles retocados também, cara. Merda! Vai, Neymar! Uh! Muito alto, velho. Tem que cruzar mais baixo do Douglas Fox. Vou sair? Sério isso? Por quê, mano? Malhaçada, cara. Por que eu saí, velho? Dei uma assistência. Mas eu não entendi por que eu fico saindo dos jogos, velho. Já é mesmo que minha resistência. Pô! Que isso, mano! Se for sentir o Thiago Silva também, hein? Sacanagem! É, mas tá bom. A vitória que importa, conseguimos 1 a 0 em cima do Japão. Diogo mais complicado até agora, né, velho? Ó o Rondo aí. Fazer o quê? Não deu pro Japão. Deu pra nós, velho. Tá lá. Vamos lá, então, pra próxima partida. Não sei contra quem a gente vai jogar, porque... Daqui já não tem como saber o resultado, mas... Algo ali já vamos saber. Beleza, era quarto de final agora. Vou contra a Inglaterra. E vamos lá, mano. Ahn... Ahn... Vamos ver aqui. Já vou olhar como que tá a tabela ali da Copa do Mundo, né? Que já foi eliminado. Quem passou, né? E tô curioso pra saber... Quem da Argentina ali passou e quem... Argentina, não. Quem... Ahn... Passou um duelo entre Argentina e Espanha, né? Quem ficou. Ahn... Deixa eu ver aqui. Do calendário. Dá uma olhada aqui. Primeira ronda. Ah, mano. A Argentina perdeu de 2 a 0. Isso é doido, hein? Tá. Porto... Nossa, isso é doido do lado esquerdo ali, ó. Ahn... Portugal ganhou de 3 a 1 da Grécia. Alemanha 1 a 0. Israel. Bélos ganhou de 3 a 1. 2 a 0 na prorrogação. Em cima da Hungria. Ahn... Suécia 3 a... 3 a 0 em cima do Peru. Inglaterra. Ahn... 3 a 0 na Romênia. Brasil 1 a 0 em cima do Japão. Espanha 2 a 0 em cima da Argentina. E França 3 a 1 em cima da Gélia, velho. Só ficou a seleção top agora, hein, cara? Isso é doido. Então vamo lá, então, cara. Jogo aqui contra a Inglaterra. Provavelmente a gente vai pegar a Espanha, então, nas semifinais. Ahn... Temos que ver isso. Ver e rever bastante. Ele é mãe em Portugal, velho. Tô... Tô interessado nesse duelo também ali. Cristiano Ronaldo versus... Sei lá, velho. Alemanha joga em coletivo, né? Mas... É muito difícil ver um jogador destaque ali dentro da Alemanha. Mas vamo lá, então. Partiu. Setinha verde de jogo contra a Inglaterra. Fazer alguma coisa pra não sair no final do jogo, cara. Porque é muito chato ficar saindo do jogo. Mas vamo lá, então. Tchau. 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 Tchau, Pedro. Tchau. 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 Amém. É isso aí. Eu agora não sei quem é o capitão, né, de tanto que eu não mostro. Mas vamos lá. Partiu, fechou, contra a Inglaterra, bota aí de branco aqui, pra não confundir. Vamos lá, velho. Vai dar ruim, hein. O que é isso, seu juiz? Falou nada, hein. Bateu pro gol. Vai, Hulk. Tá bom, tá bom, tentou pelo menos. Ah, mano, não tem isso na frente. Procure, hein. Como que eu já tô ali, já bem na área. Ah, mano, sempre tem alguém na frente. É horrível isso, cara. Pô, esse cara que foi na primeira trave dá um... Pô. Tô uma raiva desse maluco, velho. E não marco ninguém, só fico ali pra atrapalhar mesmo. Ah, velho. Como assim, tô pedindo pra todo mundo, então eu já tô cansado já, velho. Pô. Tô pedindo pra geral no corpo, cara. Eu já tô cansado, né, velho. Só pode. Ah, na hora, juiz. Vacilão. Ah, mano. Ah, velho. Pô, mano. Vai pra chutar antes de virar, cara. Mano, esse cara que tá tentando fazer um gol só, cara. Só pra gente ficar tranquilo, tá ligado? Porque quem... Se eu sair do jogo, quem vai garantir que vai fazer gol, cara. Só isso que eu quero garantir. Vai marcar. Ah, velho. Pô, muita gente na marcação, cara. Que raiva. Ah, pra cima. Por quê, cara? O boneco tá cabeceando pra cima toda hora. Pô, toda hora tá fazendo a mesma coisa, cara. Não entendo mais o personagem, não. Pra cabecear, velho. Pô, tô te falando, cara. Ah, mano. Pô, Hulk. Dá licença, cara. Se você sair do jogo, dá... Passa aqui, cara. Ah, que isso. Tocou todo afobado, velho. Ah, é nossa, né? Ah, não, não. O que tu passou aqui na frente, cara? Ah, mentira, mano. Como que não foi, velho? A bola não entra, velho. Que porcaria. Não, velho. Ah, se ele faz isso daí, caraca, hein. Que situação vocês iam colocar a gente, velho. Não, gente. Calma, 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 calma. Outro pro goleiro. O goleiro, velho. Isso. Vou solimar. Bom. Valeu. Calma, velho. olá. Ah, Juiz, foi escanteio, mano Pô, Juiz, foi escanteio, velho Filho da mãe Ah, Juiz, o técnico, não, cara Acho até mentirado, velho Oh, você falou que foi a substituição? Esquece isso, mano Ninguém precisa sair, não Foi questão de tempo É questão de tempo Ah, mentiroso ser goleiro, mano Pô, que a gente tem no canto, cara Pô, eu estou em cima do goleiro, cara Eu não entendo esse personagem às vezes, cara Eu estou em cima do goleiro Pô, foi falta ali, cara Que merda Porra Esse jogo está muito estranho, velho Vai Ah, quem foi, mano Fred Vou botar Fred agora Ah, filho Não, cara, jogo por cima Ah, não, não, velho Tá de sacanagem que ele vai tirar mais Não, 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 eu não quero nem saber, não, velho Se viram nos pernos, também Não sei se dá, das burrices desses técnicos já, cara Primeiramente Primeiramente, que a formação da seleção brasileira nem consiste nessa, tá ligado Segundo, que eu não sou meio campo Ah, é complicado, cara É complicado demais Não dá, não, não dá, não Não quero nem saber, não, cara Se perder, se ganhar Ah, culpa não é minha É do técnico Não espera, velho Vai ficar me tirando Não sei pra que, velho Vai Já deu merda Já perdemos já Certeza disso, velho Quando erra o primeiro pênalti Vai errar os três Deu merda já, cara Se a gente errar um, só já era Já era Acertaram todos Já era Olha esse Casemiro, cara Ah, goleiro Boa Capa no meio, cara Devia ter esperado, devia ter esperado, cara Técnico, tu devia ter esperado, cara Um minuto só Quem sabe o que eu faço ali, cara Ninguém sabe Só Deus sabe, velho Tô faltando um minuto pra acabar o jogo E ele me tira, velho Por quê, mano Por quê, cara Beleza, evoluçãozinha aí 29, 90 Merda, hein, cara Essa técnica é muito burro, velho Quem ganha a Copa do Mundo aí Inglaterra ganhou ainda, cara Ah, não Espanha ganhou de 4x1 na Alemanha Que louco, hein Espanha meteu 2x1 na Inglaterra em semifinais E aqui a Alemanha meteu 4x2 na Bélgica, né, velho Não fui jogando melhor jogador ainda da Copa Melhor jogador e melhor marcador E o De Bruyne foi inter-assistência Beleza Parabéns Melhor jogador da fase eliminatória na Copa do Mundo Equipe ideal Como assim, equipe ideal? E artilheiro da fase eliminatória Melhor jogador da Copa do Mundo Equipe ideal, né Não entendo por que ser estudante do UOL Melhor O artilheiro da Copa do Mundo, né Isso aí, velho Agora eu não preciso mais de pés Isso ganha pra caramba, né Isso aí então, velho Mas bom, galera, tem isso aí Eu ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E seu favorito Mas eliminados logo nas quartas de final Problemático, velho Problemático demais E isso, né Porque isso vai ter 4 anos agora, cara Meda pura, velho E aí, recebi Propostas de Ahn Esses clubes E é óbvio que eu vou pro Chelsea, cara É óbvio que eu vou pro Chelsea Eu vou até deixando aqui, ó Então Já que nenhum time da Liga Espanhola me chamou, né Eu ia até Poderia até ir pra Liga Espanhola Mas Como ninguém me chamou Então eu vou pro Chelsea, então, cara O Manchester City me chamou também O Milan me chamou Vamos lá, então Se tá querendo nossa saída pro Chelsea Valeu, Ole Marcele Eu ia até fazer uma enquete lá pra vocês Mas já vi que nem vou precisar, então Eu ia receber logo a proposta aqui É porque eu achei que pelo menos é pra final da Copa do Mundo, tá ligado Vou ter que abaixar um pouco minha expectativa, velho Pra não ter sepcionado a menos Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado No Chechal, sei lá Isso favorito Infelizmente aí De eliminados da Copa do Mundo, cara Não podemos culpar o técnico, mas Podemos culpar ele por ter me tirado E não ter, né Ninguém sabe de nada Que poderia ter acontecido ali Mas custava nada de me deixar, velho Mas então é isso Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais Ah, galera Já ia esquecendo de mostrar pra vocês aqui, ó Cê tá doido Agora dá pra ver a classificação de tudo, né Os campeões da liga e tal Daqui a liga francesa fomos nós, né De Marceli Ah, Ajax Ganhou a liga Ah, holandesa, né Deixando o pé Cadê pra você ver, cara Meu Deus, velho Fomos campeões da temporada passada pra isso, cara Achei que é a décima primeira na temporada Hum Ah, Roma ganhou, né A liga Italiana Ah Chelsea foi em segundo ali Na liga Inglesa Manchester United Ficou em primeiro Com 91 pontos E Barcelona Nossa, 101 pontos, cara 101 pontos E a Madrid ali Logo em seguida com 89 Tático do clube Com 69 Tático de Madrid Com 4 com 67 Ó Na hora, hein Ó se eu fosse para o Manchester City, cara Ele é para a liga Europa, né Prefiro ir para o Chelsea, então Deixa eu ver os campeões da Copa Qualificação Da Copa Francesa fomos nós aqui Aqui da liga holandesa foi o Jiríven Liga Europa Foi o Newcastle É, Cicê foi o jogador mais valioso O Kumalo foi o artilheiro E o Ben Affa foi o letrinho assistência Aqui a Copa do Mundo Foi o Foi a Espanha, né Copa Italiana foi Gênua É isso mesmo Em cima da Juventus, cara Que isso, hein Perdeu Deus não, hein A FA Cup foi o Chelsea 3x1 em cima do Arsenal E aqui, claro O Barcelona E dá para ver os prêmios, velho Ah, tá E aqui, claro O Barcelona em cima do Atlético de Madrid Interessante Gostei dela Os campeões da Copa aí Mas então é isso, cara Valeu, falou E até a próxima Fui Até mais